Você se encontra perdendo seus jogos de LoL? Você está fidando de maneira incontrolável? Pensando em virar um main Yasuo? Eu tenho um segredo pra você. ProGuides.com Eles têm os melhores vídeos e profissionais pra te ajudarem a ficar melhor no League. Eles têm tudo o que você precisa pra vencer e você vai atingir o ouro, platina, diamante ou até mesmo o mestre. Recomendado por diversos jogadores, clique no link da descrição e comece a vencer dentro de 30 segundos. Olá, tudo bem? Aqui sou eu, o Kla. Quanto tempo você demorou para pegar o desafiante? Aparentemente um jogador de nick R2C, conhecido como Metafor, na Twitch, atingiu o desafiante em apenas 5 dias e 16 horas. O cara pegou uma conta sem ranking, que nunca tinha jogado uma partida ranqueada, e levou até o desafiante com 500 pontos em apenas 5 dias e 16 horas. E o mais impressionante é que ele fez tudo isso durante o stream, ou seja, ele dividia a atenção dele com as pessoas do chat. Jogar durante o stream normalmente é um pouco mais difícil. E também solo, sem jogar nenhuma partida duo. Então essa ação foi parte de uma corrida promovida pelo site icon.gg, onde a primeira pessoa que levasse uma conta sem ranking para o desafiante, levava pra casa 10 mil doletas. Então esses são os primeiros colocados. No top 3 aqui a gente observa que a gente só tem junglers. Então com certeza não é coincidência, cara. Isso aí é um indicativo de que a posição da jungle talvez esteja bem mais forte do que as outras, conseguindo impactar bem melhor. A gente vê aqui na corrida, por exemplo, cara, que esses top 3 aqui, o mais próximo desse cara estava com metade dos pontos dele, com 253 PDL, e com mais partidas do que ele. Então esse cara realmente, ele runou muito hot, ele se deu muito bem nas partidas, ou ele simplesmente é um jogador muito melhor que os outros. Então essa é a conta R2C, ele atingiu o desafiante com 515 pontos e uma taxa de vitória insana de 80%. Eu digo insana porque é normal você atingir uma taxa de vitória de 80%, 90% se você está fazendo duo com outro smurf. Esse cara basicamente pegou uma conta sem nível, então ele era uma smurf e foi subindo bem rápido. Jogando sozinho você atinge uma taxa de vitória de 60%, 70%. Agora 80%, 90% realmente é muita coisa. Algo que normalmente as pessoas só vão conseguir fazer se ela estiver jogando duo com outro smurf. Então os resultados desse jogador são excepcionais. A gente vê aí que de Kha'Zix, ele teve uma taxa de vitória absurda de 86%, de Kain também, mas a amostragem é bem menor. O que ele mais utilizou para subir foi o Kha'Zix. E hoje a partida que a gente vai conferir é essa aí, a última partida, a partida que consagrou ele campeão dessa corridinha aí, onde ele levou para casa 10 mil dólares. Então esses são os itens, essa é a ordem de habilidades e essas são as runas. Agora para complementar, já que ele tem um desempenho tão bom de Kha'Zix, essa é a build que ele fez de Kha'Zix, essa é a ordem de habilidades e essas são as runas. Então faz tempo que a gente não faz isso aqui no canal. A gente vai ver essa partida do ponto de vista do jogador, certo? Então vai dar para ter certeza aonde que ele está olhando, como é que ele está controlando o boneco, se ele está spamando as teclas F1, F2, F3 para ajudar ele a controlar a visão do jogo e tudo mais. Aqui a gente viu que logo no começo do jogo, ele pega e abaixa o chat dele lá para o canto inferior da tela, assim ele não vai conseguir acompanhar o que está rolando no chat, não vai ser atrapalhado por isso. No começo ele entra em uma situação meio delicada. Então, início de partida dele, a rotação inicial é bastante importante, vai fazer com que ele pegue o level 4 muito cedo e isso com certeza é algo que ele explorou ao longo dessas partidas aí com uma taxa de vitória insana. Então ele começa no rag, depois vai para os Krugs, depois vai para as Aquaminas, depois para os Lobos. Blue e meio que ao mesmo tempo ele inicia o Gromp. A gente vê que em alguns momentos ele jogou a tela lá no bot para ver como é que estava a Wave. Isso mostra aí um certo interesse da parte dele em saber como que a Wave vai estar daqui a pouco, porque de outra maneira ele simplesmente consegue observar pelo minimapo o restante das coisas aí. Ele consegue também, quando está com a tela lá, ver a mana e vida dos caras. Então, depois de fazer o Gromp, já level 4, veio pegar o Aronga. Ainda demora um pouquinho mais para fazer o Aronga, porque ele não consegue remover a armadura, a resistência do Aronguejo. Quando você atordoa ele, quando você enraiza, você tira. E aqui você já vai ver que ele vai emendar um gank no bot, cara. E repara, o Trash está coitado. Está level 2, mano. O cara está level 4. Então, o Aronga facilitou um pouco a vida dele ali, mandou um flash meio duvidoso. Ele gastou flash também para ver se garantia a kill e conseguiu pegar, então, a primeira kill do jogo. Na sequência, o que ele fez, cara? Ele não simplesmente saiu da lane igual muitas vezes a gente faz jogando na jungle. Ele ajudou a puxar. E isso, basicamente, dá para ele uma porrada de experiência. E puxou a wave que estava lá e vai ajudar a puxar a próxima também. Então, isso aí é muito importante, porque o XP que a gente pega na lane é muita coisa comparado ao que a gente consegue ter acesso jogando na jungle. Depois de ajudar a puxar, ele simplesmente andou em direção ao hill e deu o B. Agora, cara, a gente vê a saída dele da base e o que ele vai fazer? Ele, basicamente, vai repetir a mesma rota, cara. Tá saindo da base, vai em direção aos Krugs e vai fazer a mesma rota. Os monstros vão renascer na mesma ordem e ele vai fazer Krugs, Aquaminas, Lobos. E como o Grumpy não havia nascido ainda, ele veio direto gankar o bot, porque ele deu uma olhada na lane e viu que a wave estava puxando na direção da torre dele. E achou que era um bom momento para vir gankar, ainda mais que ele sabe que a Zaya está sem flash ainda. Então, mecanicamente, cara, a gente vê que o cara joga bem, mas não tem nada demais, assim, cara. Ele não mostrou nenhum controle de câmera excessivo, de ficar pulando de um campeão para o outro. Simplesmente, a maior parte do tempo, a câmera está focada nele, cara, mesmo quando ele está gankando. Então, eu até achei um pouco esquisito isso. Acho que o que faz o grande diferencial para ele agora, no começo, é o conhecimento dos matchups, conhecimento de jogo e a rota que ele fez. Então, essa luta, vou pausar aqui, essa luta é interessante para o time dele, por quê? Porque a Zaya estava morta, então eles, muitas vezes, vão untar um 4x3. E é uma luta muito ruim para o time inimigo. Então, aí no final, a Syndra dá FR para matar ele, mas, por outro lado, eles acabam cobrando aí, pegam 3 kills. Então, simplesmente, o time adversário não podia estar nessa região do mapa aí, porque eles não querem ser uma luta em desvantagem numérica. Uma outra coisa que a gente acabou deixando passar, se você reparar a itemização dele, ele está com um pote de vida, está também com o talismã. Ele é necessário para você fazer aquela rota lá do topside, não são todos os junglers que conseguem limpar, logo no começo, toda a região ali do Red, que é Red, Krugs e Aquaminas. Depois, ele comprou uma botinha, duas espadas longas e uma pink. E ele ainda está com o trinket, com uma wardzinha normal. Então, isso é relevante, cara, porque essa foi a primeira compra dele. Quando ele voltou para a base pela primeira vez, esses foram os primeiros itens dele. Ele não optou por fechar o item dele da jungle e também não trocou o trinket. Essas são informações bem relevantes. E agora a gente vê que ele pegou a bota de mobilidade, ainda não fechou, não pegou o smite azul, por exemplo, nem o smite vermelho. Então, a ideia por trás de você itemizar o dano e não fechar logo o seu smite azul, o smite vermelho, é que normalmente o seu smite, cara, você já ia dar no monstro de qualquer forma. Porque você vai dar o smite que você precisa ganhar vida e você vai acelerar bastante a morte do monstro. Você não tem tanto interesse assim de evoluir o teu smite para um smite que você consegue aplicar num laner, sendo que você já não ia gastar no laner mesmo. Então, no segundo B dele, em vez de ele iniciar nos Krugs e já fazer a rota dele, acho que os Krugs aí não estavam vivos, ele foi direto para o Red e foi gankar topside e acabou gastando o flash do cara. Na sequência, a Syndra aparece fora de posição aqui, não sei o que ela está fazendo ali, cara, não tem sentido nenhum. Já que o Olaf não está na região, eu não sei quanto foi a intenção dela ali. E mais uma vez, ele retoma a rota de fazer Krugs, fazer Aquaminas, Lobos, Blue, Aronguejo. E agora ele está acreditando em bot, mas o bot acabou sendo pego faro de posição. Terceiro B, evolui por cair em azul, fechou o item dele da jungle direto. E agora a gente vai ver ele começando a gankar uma atrás do outro, cara. E olha só o quanto que ele está se movendo, cara. Ele saiu da base, andando por dentro da parede e basicamente saiu da parede só ir nessa T2. Então ele vai gankar uma atrás do outro. Obviamente que tem partidas, né, cara, que dá tudo certo quando a gente vai gankar. Os caras estão mal posicionados, você consegue pegar muita kill. É meio que isso que a gente vai observar. Ao mesmo tempo, ele basicamente viu no minimap que o cara está fora de posição, igual ele está vendo que a Syndra está fora de posição. Mas uma vez aqui, é interessante, cara. Ele deu um detour a ele, saiu um pouco da rota dele, para tentar dar um last nesse acampamento da selva. Esse acampamento aí não tem tanto valor assim, mas quando ele pega para ele e ele nega para o Olaf, ele consegue criar uma diferença aí que é interessante para ele. O Olaf acabou pegando. Mais uma vez, olhando pelo mid, ó. Sacou a tela lá. Então esse cara às vezes tira a tela dele, mas a frequência é baixa. Então, ó, efetuou o gank. Mais uma vez, o que ele está fazendo? Ajudando a puxar, cara. Ele quer pegar esse XP, ele quer pegar esse gold. Se o cara der mole, ele pega um pouco de gold. O XP é compartilhado. Então com isso, ele vai tendo acesso a mais recursos, vai upando e vai chamando a responsa para ele. Cara, agora você vê aí que ele está marcando interrogações ali no ar alto. Eu achei bem esquisito isso. Eu falei, cara, como que ele está tendo essa raid que os caras estão ar alto? Do nada o cara pensou nisso. Então eu voltei um pouco e você observa que nesse instante o Olaf está passando ali naquela região, ó. Tem uma wardzinha no minimapa e pelo jeito ele prestou atenção nisso. Eu fico surpreso que esse jogador, jogando e streamando, dividindo a atenção com o chat e tirando pouco a tela dele, ele consegue ainda ficar atento quando as pessoas passam durante pouco tempo no minimapa. Então entrou, ele checou a região do ar alto por dentro da parede. Se você não joga de Caim, cara, eu também não jogo, mas assim, eu já percebi que quando o Caim está dentro da parede, a visão que ele tem de dentro da parede é insana, cara. Ele consegue ver assim, paredes para trás. Então ele consegue ver bem longe. Então, basicamente, pegou uma kill no Olaf. Olaf foi fazer um objetivo, pinkou o objetivo, mas não se preocupou em checar se no caminho tinha alguma ward para explotar ele indo naquela direção. E por isso que ele se deu mal. Depois de pegar aqui no Olaf, o que ele vai fazer? Vai fazer Aquaminas e depois vai para os Krugs. Por que ele está fazendo isso? Está fazendo isso porque os Krugs e Aquaminas são os acampamentos mais valiosos do jogo atualmente. Então antes que dão mais gold, mais XP, sempre que você mata eles, eles na sequência, mais para frente, dentro de 150 segundos, que é 2 minutos e meio, vão dar respawn e vão voltar dando mais gold e mais XP. Sempre que eles dão respawn, eles vão pegar o nível médio dos jogadores da partida e vão voltar nesse nível aí. Depois de fazer os Krugs, acho que ele já está no quarto B, se não me engano, ele não deu B depois de fazer os Krugs, ele está vindo para esse dive, cara. E esse dive, eu considero que é uma jogada um pouco mais avançada se você está aí abaixo do diamante e tal. Não acho muito legal você ficar executando ele porque depende um pouco da coordenação do seu teammate, ele precisa saber fazer o dive também. Mas é um dive bem tranquilo depois que você conhece as limitações dos campeões aí e você domina um pouquinho do agro da torre. Está pegando barricada, acho que pegaram umas duas barricadas, pegou um monte de XP. Então aqui a gente vê que a Syndra saiu com a vida razoável, está com 70% de vida, 60 e poucos por cento. Então aqui ele vai começar a tirar uns chunks da vida dela para dar o setup para executar um dive. Na verdade, ele não tinha certeza se ele conseguia executar esse dive aqui, pelo que eu vi ele falando. Mas depois que ele tira bastante vida, ele fica mais confiável. Andando por dentro da parede para dar o scout onde é que ela está. errou o W. Deu o Q, que é encudar um agora. Vem ela. Se ele não dar o flash, ela acerta a bola nele aí e ele ia ficar bem low, acho que não ia morrer ainda. Ele optou por dar o flash e dar um auto-ataque nela. Na sequência, tentou acertar um W, não conseguiu, deu o ult, deu o Q para fora, e na parede. Quando ele entra na parede com o E, ele recupera bastante vida e com isso conseguiu executar o dive aí. Sinceramente, não sei se valeu a pena arriscar tudo isso aí para pegar 300 de gold, já que se ele morresse aí, ele ia dar bem mais gold. Ele não sabia onde estava o lat, ele sabia que o Ryze estava para voltar também. Se o Ryze volta usando o R, ele ia complicar para ele, então conseguiu uma jogada arriscada. Mas de qualquer forma, quem sou eu? O cara tem 80% de vitória aí chegando no desafiante. Depois de fazer todas essas jogadas, de matar o Ryze dando dive, de matar a Syndra e limpar alguns acampamentos, está dando B. Por que ele está dando B agora? Por conta da quantidade de gold, porque ele consegue fechar o próximo item dele. E vai ser a Dractar. A Bruna Base já comprou e já está saindo. Bem rapidinho, nem espera recuperar toda a mana. Uma outra coisa que esse jogador não faz, além de não utilizar o F1, F2, F3, é que ele também não marca os tempos dos flashes. Então, ele vê os caras dando flash e ele simplesmente não marca. Tem várias formas de você marcar e considero que ajudam e eu sempre recomendo. Uma é você apertar tab, clicar no flash do cara ali e aí fica marcado no chat o tempo que ele flashou. E outra é você fazer isso e também calcular quando que o flash volta. Eu recomendo fazer isso aí porque muitas vezes você colocar no chat, por exemplo, que o flash de fulano volta aos 10 e alguma coisa, você vai memorizar quando que volta, exatamente, você vai saber exatamente quando volta, mas seu time também vai poder se aproveitar dessa informação. Então, agora com o Dractar em mãos, ele começa a fazer umas jogadas mais ofensivas, aproveitando aí da habilidade de saber se tem Ward onde ele está indo. Jogadas de assassinar mesmo, ele está aí esperando para ver se ele assassina alguém. Então, de outra forma, ele só poderia fazer isso aí se ele tivesse uma detectora, mas sendo a Dractar, ele vai removendo as Ward para onde ele passa. Então, 6 barra 1, item da Jungle, Dractar, e lá vai ele para o dive, acima da Zaya. Cara, deu um W nela que ela simplesmente perdeu 65% da vida ou mais e depois só erre e a mulher morreu. Counter Jungling, que é o que ele está fazendo agora, na meta atual, não está ajudando muito, cara, o negócio mesmo é fazer essas rotas bem eficientes igual ele está fazendo aí e você focar em Gankar, além de pegar um pouco de XP dos laners. Então, agora o jogo praticamente já acabou, 16 minutos, você vai ver que a Syndra já desistiu, está aí spamando magia no mid, daqui a pouco eles vão começar a dançar um do lado do outro. Essa partida é a que fez com que ele pegasse desafiante. Esse cara simplesmente deve ter um conhecimento de jogo insano, cara, mesmo porque, igual eu falei, ele jogou todas as partidas sozinho e streamando, o que acaba dificulando um pouco mais e além disso, por conta dessa corrida, cara, e as pessoas saberem dessa corrida que estava rolando e ter dinheiro na linha, algumas vezes ele teve que dar dodge porque tinham pessoas no time dele que estavam ali dispostas a trollar intencionalmente, os caras estavam lá para zoar mesmo e fazer com que ele perdesse. Então, ele sempre teve que pesquisar para ver se valia a pena continuar a partida ou não, se tinha algum troll, se não, ele dava dodge. Eu vi ele comentando na própria stream dele também que em alguns momentos ele chegou a oferecer dinheiro para pessoas do time dele darem dodge, cara, porque, não sei se ele estava em algum tipo de MD5 ou MD3 e aí ele não queria dar o dodge. E é isso gente, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de útil desse vídeo. Se você gostou, considera deixar o seu like e ajuda demais. E mais, se inscreva no canal e muito obrigado, um beijo na sua bunda e tchau. Confira o ebook Suba o seu elo jogando na jungle. Aprenda a escolher o seu jungler, como gankar corretamente e mais outros segredos indispensáveis dentro do jogo. Ao adquirir o ebook, você leva também um guia do campeão da sua preferência com as melhores rotas e builds, além de outras vantagens em produtos do LoL Pro. Quer conhecer essas vantagens? Clique no link e tem o conteúdo mais completo sobre League of Legends.